Os números foram levantados junto a 1.424 unidades prisionais em todo o país. Segundo o governo federal, a população prisional brasileira no ano passado totalizava 579.781 pessoas, sendo 37.380 mulheres e 542.401 homens. Outro dado relevante diz respeito à faixa etária das detentas. Cerca de 50% das mulheres têm entre 18 e 29 anos. Para especialistas, a explicação da explosão do número de jovens presas no país está diretamente ligada ao crescimento do tráfico de drogas. A maior parte das mulheres encarceradas ocupa posição considerada coadjuvante no tráfico, fazendo serviços de transporte de drogas e pequeno comércio. O estudo revela que, enquanto 25% dos crimes pelos quais os homens respondem estão relacionados ao tráfico, para mulheres a proporção chega a 68%. O tráfico de drogas é um comércio nefasto. Está por trás de boa parte da violência que assola todas as cidades brasileiras. Em Caxias não é diferente. Os companheiros são presos, geralmente, e eles fazem do outro da traficância um meio de vida. Então, para sustentar a casa e até mesmo sustentar o companheiro dentro da prisão, elas passam a desenvolver a atividade da traficância. E muitas vezes também já levam consigo também os filhos, os adolescentes, às vezes até a mãe, irmão. Ou seja, envolve toda a família naquela atividade criminosa. O envolvimento da mulher no tráfico tem impacto social direto na família dela. É uma tendência hoje, né, se a utilização de mulheres como mulas, né, em tráfico de entorpecentes, porque elas chamam menos atenção do que o homem. E isso tem um reflete, a maioria das vezes, no seito da família, porque se trata de jovens mulheres, né, que têm filhos pequenos, né, e enquanto são encarceradas, essas crianças são criadas por avós, por família extensa, por tia. E termina tendo uma criação, né, longe das suas mães. Porque o sistema prisional não tem estrutura para trazer seus filhos para a próxima. Isso cria uma fragmentação, uma fragilização dos laços familiares entre essas jovens mães e os seus filhos.